O Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi em 1995, há 29 anos. E mais, o Botafogo pode conquistar o segundo título da temporada depois de oito dias. Para amanhã, o técnico Arthur Jorge tem alguns problemas na defesa, porque Alexander Barbosa está suspenso, o Bastos está com um problema na coxa e o Vitinho com uma lesão no joelho. Na lateral esquerda, existiu uma dúvida, porque o Alex Telles saiu muito desgastado do jogo contra o Inter na última rodada. Só que hoje o Alex Telles treinou normalmente e, por isso, ele deve começar jogando amanhã. O Botafogo vem embalado depois de conquistar esse título da Libertadores e vai estar com o apoio da torcida. Ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas irão acompanhar essa partida amanhã. Botafogo que foi campeão da Libertadores no sábado passado e agora amanhã já pode ser campeão brasileiro, dois títulos em uma temporada. Botafogo está embaladíssimo, né? Possibilidade desse título brasileiro, claro, deixa a torcida empolgada, que deve lotar o Newton Santos. Ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas devem estar aqui. O Botafogo fez o último treino antes de enfrentar o São Paulo, hoje, às 5 da tarde, aqui no estádio Newton Santos. Esse foi também o último treino da temporada aqui no Brasil, porque amanhã o elenco já vai sair aqui do Newton Santos, vai direto para o aeroporto para pegar um avião para Doha, no Catar, onde o time vai disputar a Copa Intercontinental. Hoje, antes do treino aqui no estádio, o técnico Arthur Jorge falou sobre a preparação para o jogo de amanhã e também sobre o adversário São Paulo. Vamos ouvi-lo. A preparação tem sido muito idêntica àquilo que nós temos vindo a fazer ao longo da temporada. E este é um jogo que eu percebo a emocionalidade daquilo que ele possa representar, percebo tudo aquilo que seja a ansiedade e as expectativas. de todos nós, confesso, mas principalmente dos nossos sucessores que vivem este jogo de uma forma diferente, quer queiramos ou não, pode nos dar um título. Nós temos que ter alguma serenidade, algum equilíbrio para perceber que este não será um jogo fácil, vai ser um jogo que vai desigir muito de nós também. E é nesse sentido que temos feito as coisas desta forma, portanto, não querendo ser muito sisudo, mas a verdade é que nós temos que estar preparados para aquilo que o jogo nos possa dar. É jogo importante que vale título brasileiro e você acompanha tudo no Sport TV a partir das quatro da tarde, quando a bola rola aqui no Nilton Santos. Até lá! Está aí as informações da Duda Dalponte. Vamos fazer o campinho, vamos trazer o provável Botafogo para o jogo de amanhã. O Botafogo é... Pelo que o Arthur falou, está bom de bala, né? Está bom de bala, né? Está bom de bala, falou que está prontinho, né? Mas é um time que chegou... Eu achei, pelo menos, um que cansou ali na reta final contra o Internacional. Foi um jogo pegado. Eu acho que antes, sofreu o jogo quase todo. John no gol, matou o Ponte na lateral direita, porque o Vitinho lesionou contra o Internacional, não joga mais no ano, né? Não é nada muito sério, mas... Mas é um jogo intercontinental também. Não vai, você definiu, é? É. O Adrielson, já na vaga do Bastos, né? Que já estava fora. Danilo ou o Lucas Alter, na vaga do Barbosa. Do Alexander Barbosa. Do Alexander Barbosa. Ele tem colocado o Danilo Barbosa. Mesmo quando não é na função de volante, ele tem colocado antes do Lucas Alter. Tem improvisado. E o Lucas não tem jogado, né? Então, ali tem uma dúvida bem grande aí para a dupla de zaga que vai ter... Se ele tivesse, acho que numa condição... Lógico que ele tem direito de escolher, mas numa condição, acho que igual, física, algo assim, ele colocaria, lógico, um zagueiro. Mas pode ser que... Tem a questão do entrosamento também, né? De até ser. O cara que não está jogando há muito tempo. O Alex Telles ou Cuiabano lá do esquerdo, porque o Alex ficou cansado, né? Cansou bastante de jogo contra o Internação, mas treinou hoje. E um jogador que ele quase sempre tem substituído, né? Em muitos jogos, ou ele substitui, ou ele... Eu acredito no Cuiabano, pela maneira até que ele saiu, último jogo, eu acho que sim. A Duda trouxe a informação que o Alex treinou hoje. No meio campo, Marlon Freitas e Gregory. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Do meio para frente, o time titular. É a escalação de gala. É a escalação de gala. Pode dizer o Seisteto Fantástico aí? Já que o Jô, né? Já se foi na época do Jô, que era o Quinteto, então. Esse é o Botafogo aí, para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Botafogo do meio para frente, completo. Essa dúvida na zaga, né? Mas é um Botafogo que vem aí de decisões, jogos importantíssimos já, pelo menos o quê? Dez dias? Desde o jogo contra o... Pesado, né? Talvez até mais do que isso, né? Porque a reta final obrigou o Botafogo a fazer de cada jogo, mesmo quando eventualmente ele tropeçou, mas obrigou ele a fazer de cada jogo do Campeonato Brasileiro uma decisão, porque o Bombeiro estava no encalço. Foi só depois da... O único tempo que ele teve foi a questão da data FIFA. Data FIFA. Foi o único momento... Que deu tempo. Que bom. E ainda assim o Botafogo hoje cede sete jogadores em uma data FIFA, né? Verdade. Que vieram já também com esse mesmo desgaste. Então, nem nesse período também, alguns descansam, outros estão viajando, o Arthur Jorge não tem o elenco inteiro. O fato é que o Botafogo... É sempre bom lembrar, né? O Botafogo fez um campeonato muito, muito, muito melhor do que o São Paulo até agora. O Botafogo não precisa ganhar o jogo, né? O Botafogo... O empate já resolve o Botafogo. O Botafogo jogou 18 vezes no Nilton Santos, como mandante, né? Nem todas no Nilton Santos, porque ele fez o jogo com o Criciúma no Maracanã, teve um acordo com o Grêmio de um jogo que não foi lá, mas enfim, dos 18 jogos que ele fez como mandante, em 16 ele fez o resultado que garantia ele o título, né? Ele teve a derrota para o Cruzeiro e a derrota para o Bahia. E mesmo nessa reta final, quando ele enfrentava os adversários com aquela postura baixa, que ele tinha dificuldade, ele empatava os jogos. Ele empatou. Foram três ou quatro... Três jogos em casa, assim, né? Que a gente fala. Porque o Atlético Mineiro daí foi fora, né? Nessa sequência, no caso. Ele, enfim, é uma campanha de 17 pontos a mais do que o São Paulo, que não vem com a sua... Pela noticiária do GE, tudo que a gente se baseou até agora de comentário é do noticiário que está no GE, sobre o São Paulo, não vem com seus principais jogadores, embora ainda vá colocar em campo ali um time com jogadores de qualidade técnica. Mas aí, com tudo isso, é um prognóstico de que o Botafogo vai conseguir o resultado que importa para ele. Eu acho que a probabilidade é muito alta. Não existe em futebol, jogo ganho antes de... Se for falar em probabilidade, é lógico. A probabilidade é muito alta. Lógico, dele não tomar gol e tudo, vai vir com essa força, com essa fome de ser campeão, só depende dele, só depende de não tomar gol, imagina. E ele não vai mudar a maneira dele de jogar. Então, independente de quem vem ou que viesse jogar realmente, acho que você falou super bem, não é o que vai dar o peso, né? Ou vai tirar, de repente, algo se o Botafogo conquistar ou não. Foram 38 rodadas de uma construção, de uma campanha espetacular. E jogar contra esse Botafogo, naturalmente, é muito indigesto, né? Quando o São Paulo inteiro tomou 45 minutos de um amasso no Nilton Santos, no jogo de vida da Libertadores. Depois, a série mudou um pouco de cara, o segundo tempo, o São Paulo respirou um pouco mais no jogo do Rio. O jogo do Morumbi alternou momentos, o São Paulo até poderia... O São Paulo ficou uma disputa de pênalti e ter eliminado o Botafogo. Aliás, abriria para o São Paulo um caminho interessante, né? Pelo chaveamento, né? Porque Penharol, o São Paulo poderia ter todas as condições de passar, a temporada podia até ter mudado de cara. O fato é que o Botafogo já mostrou o que é capaz de fazer quando joga no seu estádio. E ainda vai ter aquele momento de uma energia, não vou falar de festa, festa após, né? Mas de festa para o jogo, de atmosfera, de energia positiva. Com o título da Libertadores muito mais leve, muito mais confiante, né? Aquela questão da nuvem negra, acabou, né? Então, é um dia amanhã, realmente, de algo que o adversário podia pedir para jogar com os dois a mais, eu acho, para tentar ajudar, porque... É, na fala do Arthur Jorge, no boletim da Duda, a gente percebe como ele está tranquilo, né? Acho que aquela... Era pesado. Cheio de energia, né? Cheio de energia. No jogo contra o Internacional, um jogo complicadíssimo, mas o Botafogo competiu demais, né? Competindo muito, assim, não conseguiu colocar todo aquele jogo envolvente, o que era natural pelo cansaço de uma final de Libertadores, mas competindo muito e já havia um outro semblante, assim, no rosto dos jogadores, né? Acho que o melhor cenário para jogar bola deve ser esse, né? Sem a pressão, sem a cobrança. Estarei lá para ver essa festa. Que beleza, privilegiado você. Privilegiado. Ah, do que honra. Excelente. Eu e Rizé que estaremos. Boa. É isso, no troca de amanhã. Vou chegar lá uma hora da tarde. Mas lá não tem feijão atropeiro também? Não. No troca de passe de amanhã, o Alex Meschini estará junto com o André Rizé que... ...no estádio Newton Santos para acompanhar, né? Ah... Ah... ...no estádio Newton Santos para acompanhar, né?